Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de hidráulica. A gente vai estar justamente falando sobre pressão hidráulica em um circuito. No último vídeo a gente falou sobre a questão do conceito e aqui a gente vai estar fazendo uma análise em um circuito hidráulico. Aqui a gente tem justamente a representação de uma bomba hidráulica, onde a gente tem a tubulação aqui de entrada e justamente aqui a tubulação de passagem do fluxo, do fluxo que está ligado ao fluido hidráulico. Então o que acontece? Aqui a gente tem um cilindro hidráulico, um pistão hidráulico e esse pistão aqui tem uma resistência, uma força externa a ele de 25 kN, ou seja, 25.000 N. A área do êmbolo desse cilindro é justamente de 20 cm² e a pressão que está mostrando aqui no manômetro é de 125 bar. E essa pressão é oriunda da onde? Justamente da força aplicada em relação à área. Ou seja, se a gente tiver 25 kN, que equivale a 25.000 N, dividido justamente por 20 cm², a gente vai ter o total de 1250 N por cm². Só que nesse caso a gente sabe que 1250 N por cm² equivale a 125 bar. É só dividir esse valor por 10. Então a gente teria justamente essa indicação de 125 bar referente à pressão desse circuito. Então a gente pode entender o seguinte, se essa força aumenta, essa força aqui atuante aumenta, consequentemente a pressão também aumenta. Se a área aumenta, essa pressão tende a diminuir. Então veja que tem uma relação direta entre a força aplicada e a área de contato do mesmo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!